Sobe, sobe rapaziada, deixa eu ver o pênis na área aí Rapaziada, eu quero compartilhar uma com vocês, cara Fala a verdade pra você, cara, se fosse uma sexta-feira 13 Falar pra vocês, eu tinha abandonado o barco Rapaz do céu, olha que atuação, hein, ó Aqui, ó, 10 pras 10, agora da noite Certo? Aí eu fui tentar de comprar uma máscara, cara Comprar uma máscara pra mim, tá aí tudo bem, né, pra tirar um baratinho, né Entendeu? Mas essa porra aqui tá me assustando, cara Tá me assustando, fala a verdade pra você, cara Aí eu fui tomar banho ali ainda Aí eu fui deixar a toalha prossecar, né Meu, tá dando mais medo ainda, rapaziada Fala a verdade pra você, cara Ô, mano, já fui uma par de susto, velho Uma par de susto mesmo Eu analisava sozinho, meu coração doma, né Eu vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada Mano, você tá dando Toda vez que eu copo com essa porra aqui, eu tô risada Eu tô risada Vou mostrar pra você aqui, rapaziada Se liga, se liga no bagulho Se fosse uma sexta-feira 13 Eu tava fudido, cara Se liga Não é pra se assustar, cara Fala a verdade Isso aqui é pra se assustar, mano Não é possível, cara Ô, eu tô analisando sozinho aqui, cara Ó, vou apagar a luz pra vocês verem como que fica, ó Ó, olha aqui Parece alguém tá te olhando Rapaz do céu, maluco Mano, isso que eu tô normal, hein Eu tô normal, tô normal Tá bom aqui, vou acabar jogando no mato, velho Puta que pariu, hein Vamos aqui embora ali Fechamos mais um carregamento aqui, chave de ouro Carregamos ali na alveira Carregamos aqui em vontade Dei sorte, hein Assim que descarreguei Fiz um contatinho ali A pessoa se falou Ô, Chego Pode vir Pode vir carregar Que tem uma cartinha pra você aqui, ó Cê tá doido Talvez carregar um carregamento ali Descarreguei a segunda-feira lá em Barulhinho Positivo Agora vamos que vamos Divana moita Devagarzinho Divana moral Sem pressa Eu tô pesado Tá com umas Quinze toneladas ali Pesado, né Pra quem não gosta de andar pesado Tá pesado Verão Mas vamos que vamos aí Cês põe, hein Cês põe Vamos que vamos, hein, pessoal Forte abraço aí pra vocês aí Tudo de bom aí Pouquinho, pouquinho, pouquinho Pra ver se eu tô nos videozinhos aí De leve aí Beleza Vou te mostrar aí Meu companheiro aqui Com a habilidade de Por favor, já é bola de fogo Eu vou mostrar pra vocês aqui Pronto Ele é um bolinha de fogo aí, ó Cês põe, ó Cês põe, ó Cês põe, ó Cês põe Cês põe